E aí, cuiseiro fera do canal central de cuises! Que legal ter você aqui! Hoje você vai ter apenas 8 segundos para soltar o grito de Eureka, e acertar a resposta certa! Preparados? Curta o vídeo antes de completar em 20 segundos e você ganha o selo de Mega Rápido! Não é demais? Ah! Temos uma surpresa especial esperando por vocês lá no final do vídeo! Expanda sua mente e inscreva-se para receber em primeira mão os melhores cuises sobre diversos assuntos! Vamos em 3, 2, 1! Qual o nome da capital dos Estados Unidos? Washington Qual é o menor osso do corpo humano? Estribo, tíbia ou fêmur? Onde ocorreu o acidente com o time da Chapecoense? Brasil, Colômbia ou Argentina? A resposta é, Colômbia! Qual é a capital da Espanha? Barcelona, Sevilha ou Madrid? Madrid Onde localiza-se Petra, uma das sete maravilhas do mundo? Roma, Grécia ou Jordânia? Qual é o coletivo de papel? Resma, Fecha ou Bloco? Resma, Fecha ou Bloco? Resma é a resposta! Qual é a profissão de Sherlock Holmes? Cientista, detetive ou escritor? Detetive Qual tipo de triângulo tem todos os lados iguais? Equilátero, Isósceles ou Acutângulo? Equilátero Qual é o período é chamado de vespertino? Madrugada, manhã ou tarde? Tarde Acitologia é o ramo da biologia que estuda especialmente o quê? Células, sangue ou cutes? Tarde Células Onde está localizada a glândula pineal? Fígado, cérebro ou rim? Cérebro Qual é o continente mais populoso do mundo? Ásia, África ou Oceania? Ásia Quantos por cento, em média, o corpo humano é composto por água? Setenta, noventa ou vinte e cinco por cento? Setenta por cento O merengue é um ícone musical de qual país? México, República Dominicana ou Espanha? República Dominicana Qual das seguintes palavras está escrita corretamente? Açúcar com C cedilha e acento agudo no U Quem foi o inventor da dinamite? Alfred Nobel, Thomas Edison ou Marie Curie? Alfred Nobel Grugulejar é o som emitido por qual animal? Peru, gato ou meuro? Peru Onde está localizada a Catedral de Notre-Dame? Espanha, Roma ou Paris? Paris Em qual cidade se encontra a Estátua da Liberdade? Londres, Nova Iorque ou Holanda? Nova Iorque Qual dos países abaixa a transcontinental? Brasil, Rússia ou Canadá? Nova Iorque Rússia Qual é o antônimo de altruísta? Egoísta, generoso ou solidário? Egoísta Qual é o nome é também usado para definir a geração Y? Baby Bormers, geração X ou Millennials? Milenials Qual é o nome da namorada do marinheiro Popeye? Betty Boop, Olivia Palito ou Minnie? Olívia Palito Olívia Palito Qual dessas armas não é utilizada na esgrima? Florete, besta ou espada? Vesta Vesta Qual região brasileira tem exatamente sete estados? Nordeste, Sul ou Centro-Oeste? Vesta Nordeste Qual é o maior órgão do corpo humano? Estômago, pulmão ou pele? Pele Qual desses não é o número primo? Vinte, sete ou treze? Qual desses tipos sanguíneos é considerado o receptor universal? AB positivo, O positivo ou O negativo? AD positivo Qual desses animais não é um aracnídeo? Carrapato, centopeia ou ácaro? Centopeia Qual é o símbolo da água? E essa é a surpresa pra você que é fera dos cuises Seja o professor e deixe a resposta nos comentários Vai lá e explica pra gente o significado dessa fórmula Pra mais cuises desafiantes inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações pra não ficar de fora Até breve Tchau Tchau